Música Autorizado, ele vai na bola, Mondragão no gol, Salatiel, perna direita, com calma, com afeto, com atenção, atenção! Mondragão! Mondragão! Faz a defesa, Mondragão, gigante demais Celso! E aí a gente vai ter que mudar o nome do jogo, né? Porque quando o Mondragão faz a defesa que ele fez, aos 45, no último minuto do lance de pênalti, Pois é, acaba o jogo aí, pra loucura da torcida do Náutico, que vinha pedindo Chiesa, Salatiel, a gente tá vendo aí o lance, esperou, Mondragão definiu o lance pra tocar do outro lado, Mondragão esperou a definição de Salatiel e foi melhor que ele, bateu mal, bateu fraco, A meia altura, e isso é o melhor cenário possível pros goleiros, né? Então, assim, pra fazer justiça, vamos mudar... Música 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 Deus passou, vai conduzindo A bola conduzida Tocada pelo lado esquerdo, cruzamento pro Caio Gol Do Frey Paulistano Caio, camisa 9 Na primeira não deu pra ele Na segunda, ele conferiu de cabeça Ainda bateu continência A bola levantada Diogo fez o cruzamento Caio de cabeça chegando Antes do Luiz Otávio Manda pro fundo do gol Manda a Zabranca pro fundo da rede Lá onde ela gosta de estar Um pro Frey Paulistano Dois pro Ceará 39, segundo tempo De novo o cruzamento na área Um vizinho de cabeça pro gol Gol Do Frey Paulistano Do Frey Paulistano Empata o jogo Alisson Alisson O zagueiro Camisa número 4 Foi ao ataque Aquela história Foi ao ataque Não foi a passeio 40 minutos do segundo tempo Põe fogo no jogo O levantamento Na sala VIP Na pequena área De cabeça Alisson mandou pro chão Inapelável Pro Fernando Praes Que tava fora do lance A competição mais charmosa Do futebol brasileiro O maior regional do Brasil A maior competição Do primeiro semestre Que você vai acompanhar Aqui na tela do Live FC Olha o Alisson Trabalhando ali no fundo de campo Sai jogando Rafael Páscoa Quase deu bobeira Dentro da área Recuperou o CRB Pode pintar o gol Longuini Colocou na área Rafael Olha a sobra Gol Do Galo O CRB sai na frente Com menos de um minuto Do primeiro tempo Numa bobeira Num apagão Da zaga do Imperatriz O CRB Não quis ali Dar bobeira E aí o Rafael Longuini De perna canhota No time Do Santa Cruz Olha a bola lançada Saiu do gol Douglas Ih rapa Puxou o vermelho Tá expulso Douglas 42 minutos E a emoção Não é que ficou Pro final 42 minutos No segundo tempo Expulso Douglas E falta Perigosíssima Olha como reage O torcedor do Santa Eleva O som E o clima Temperatura No estádio Do Arruda No Recife Capital Pernambucana Ele saiu realmente Todo Atrabalhoado E acertou Só o adversário É ele raspa Com a trava Com a sola Do pé Na bola Vai todo No jogador Do Santa Cruz E aí É aquela chance De gol O goleiro Tá fora Da área Se é um pênalti Ele não ganha o vermelho Ele ganha o amarelo Pra não ter A penalidade dupla Não tem muito O que contestar Não Tá certo O Wagner Fábio Mendes Tem formação Isso Como o Bahia Já fez as três Modificações Um atleta Da linha Vai ter que ir pro gol E o Anderson Goleiro reserva Tá conversando Com o Roger Machado Acho que eles estão aí Decidindo O que vai ser feito Quem será o escolhido É meus amigos 44 minutos Do segundo tempo Falta muito Perigosa A favor do Santa Cruz Douglas expulso E aí vai o jogador De linha pro gol Tem que ser um bom goleiro Nessas circunstâncias Porque a falta Realmente é perigosa E a expectativa De um gol Do Santa Nesse fimzinho De partida Pra sorte do Bahia Jeremias Foi substituído Normalmente é o homem Da bola parada Do Santa Cruz E o Didier Também não tá mais em campo Verdade Vamos ver quem é que fica aí Com essa responsabilidade Da cobrança E tá aí mais uma vez Não há nenhuma dúvida Teve Realmente a saída Ali A interceptação Da jogada Que seria claramente De gol Atingindo Apenas O adversário No caso Foi o Patrick Isso E o cartão vermelho Direto Pro Douglas 45 0 a 0 Santa Cruz E Bahia E a votação Do craque do jogo Fica pra daqui a pouquinho Ah Depois dessa Agora a gente espera um pouquinho A gente tem que esperar 45 5 no segundo tempo Caio Diga lá Sobrou pra o Fernandão A tarefa de ir pro gol E um dos critérios adotados Foi a estatura Elevada que ele tem Pra A bola que vai ser cruzada na área É Fernandão Vai lá pro gol Vamos ver como é que ele se sai por lá A expectativa aos 45 minutos O segundo tempo 0 a 0 Pode sair o primeiro gol No jogo agora Mais de 58 mil pessoas no YouTube Um Arruda assistindo pelo YouTube Exatamente Um Arruda inteiro assistindo pelo YouTube Da Copa do Nordeste E aproveita e se inscreve aí Tá bom Dá força Dá uma força no trabalho Se inscreve Espalha pra galera Chama todo mundo pra acompanhar Os últimos minutos E vamos até os 50 hein Os últimos minutos Já tá o copinho com a cervejinha ali E vai descendo a cerveja até acabar o tempo Olha a falta Olha a falta A batida de longe Pegou o Fernandão E fez uma bonita defesa Mandou pra fora Mandou pra escanteio A cobrança do Paulinho Bateu forte pro gol E foi uma defesa Foi de soco É Não quis se comprometer Ele chegou na bola Fechou as duas mãos Defesa de quem sabe Vamos ver se ele vai segurar essa Será que vem o gol agora Ou será que Vamos ficar no 0 a 0 47 tem tempo também Pra um gol do Bahia Quem sabe Mas a pressão agora É toda pra cima do Bahia 0 a 0 O placar do jogo Pela Copa do Nordeste Vem cruzamento pra área Perna direita Levantou Suspendeu na segunda Trava e o desvio De cabeça da dele O que é que vem o gol do E a ideia do que vem o gol do O que vem a ver É o gol do que vem o gol do